O canal de Tivis do Tema, não sei se o que vai ser aqui. O pessoal do dia de hoje vai ser o vídeo onde eu vou mostrar o meu inventário. Esta é a minha conta, eu só estou precisamente em hora de hoje. Vou-vos mostrar o meu inventário. O inventário está aliado a 350 euros. A primeira skin que eu tenho é uma vaca, uma butterfly, borel fora, testada com furto de 0.2. Quero-te muito desta skin porque é uma espécie, digamos, de facto, que a butterfly é destruída. A próxima skin é uma parâmetro de algo bom. Está com furto de 0.3, está de estado de terreno. Eu meti uma placada de norma, de exemplo, daquilo. A próxima é uma capa de furto de tortec e 3 auto-plantes. E tenho 4 auto-plantes, mas 3 são iguais. Portanto, agora não estou de senhora de nome. Só um outro. Tem este aqui. Está com furto de 0.3. Depois temos aqui a minha colocação de terra. Está com furto de 0.06. É uma original fábrica. É uma original fábrica. Está com furto um pouco mau para a original fábrica. Mas... Também não me importo muito com os três skins. A próxima skin que eu tenho é... A meto 10, não é? A higher level. É esta aqui. É uma skin que eu tenho aqui a web. Tem furto de 0.05. É original fábrica. E é... É mesmo linda. Eu gosto muito desta skin. E... Isso. A próxima... Pessoal, temos aqui a medalha de meto. Feito de 87. A próxima skin é esta aqui. É outra vantagem nova. Ela está com um pouco de luz. Está com furto de 0.06. Está com furto de 0.06. Está correcto com furto de está do terreno. Mas... É com pouco de luz. A próxima é... É a minha Dragonfire. Que é... Está com furto 0.06. Que está a origina Amer significant. E está a original fábrica. Draganfire. A próxima é mais que é o may sleeping com firma. É com furto de 0.12. Então está com furto de estar do terreno. Então já me olha o nghĩa. A proxima é uma sequinha que eu compro o que é que é a famosa McIndustries É a Star Trek, eu gosto de uma dela, eu já tive a Valence, também é bonita Mas eu gostei mais desta, está com pouco uso, tem 0.19 A proxima é uma MP9 Iron Wolf Star Trek, está distante de terreno Tem a skill mais ou menos, só que eu comprei ela com certeza de ser um veneno de 10$ Vocês podem saber a minha skill, eu jogo muito com ela Pessoal, a proxima skill é uma MP9 Star Trek de uma cena, tem a skill Tem a skill 0.28, eu compro aquilo Ele está com a skill de passar de terreno Mas pessoal, só para dizer que vocês vêm aqui de compro 2 skills, eu tenho a skill espraiado A proxima skill é uma 4K de skill, depois está com o uso Trata de skill 0.12 A proxima é a skill A proxima A proxima Eu não vou dizer que eu estou a zoom mal Estava 0.51 A skill Tentando A skill 2 A skill 3 A skill 3 M4 3 A skill Power 3 5 5 5 4 6 5 4 5 Pessoal agora passando para a antepenúltima skin É uma auto-nube, uma SCAR, Power Core Ainda não tem nenhuma kill, comprei a Star Trek É a próxima skin pessoal, é a skin mais SCAR humanitária, tirando a faca Que é uma Desert Eagle Blade, está na origem da fábrica com o fio de 0.01 Não está com o fio de mal até E é uma skin, é uma SSG-35-83 Arial Sartre Está com o fio de terreno, acho que se não me engano Está com o fio de 0.11 Isto aqui são autocolantes, eu ando a mencionar Uma caixa de grafite Então o inventário é este O meu inventário está avaliado entre 325€ a 350€ Está por aí, às vezes desce, também sobe, conforme as filhas também descem Mas anda por aí Portanto pessoal, este vídeo é um pouco pequeno Deve ser pequeno, não é? É só para mostrar o meu inventário Portanto, espero que tenham gostado Deixem-me ao seu like para que tenham gostado Para que tenham gostado Fui, obrigado! Fui, obrigado!